La, 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 la Vem comigo passear Não é brincadeira Vem comigo passear Vem comigo passear Não é brincadeira Vem comigo passear Vem comigo então, pode ficar tranquila Pegue suas roupas e coloque na mochila É apenas um dia que o sol forte brilha, tá bom Uma regata, um short, sapatilha Sei que tu pensou que era mentira Que eu não tava na mira de seguir nessa viagem Mesmo sem grana a gente se vira Pois o dia me inspira pela bela paisagem Que tal um parque, um clube ou descer a serra Mera pra praia, fim de papo e se encerra Sentado ao meu lado com sua cadeira Olhando as pessoas no lado falando besteira Tomando cerveja mas ainda é a primeira Tá muito longe pra acontecer e descer a saideira Se manda o xaveco me chama de besta Bola fora da sexta mas ainda é sexta-feira Vem comigo passear Não é brincadeira Vem comigo passear Vem comigo passear Sul-norte Não é brincadeira Vem comigo passear Nós dois tranquilo com pé na areia e eu Depois da caipada escrevendo seu nome pra Que você entenda que o que me consome é Passar contigo na boa sem cara feia Podemos ouvir na roda quem canta a candeia Atravessar e almoçar um PF bem farto Deixar reservada com o chefe a chave de um quarto Quem bebe juice dizem cada incendeia Vamos conhecer pontos no sul turístico Nos libertar pois o céu tá azul tão místico Fica louco consciente voar de parapente De repente fazer o nu artístico No fim do dia na marola Correndo na orla de sola Pronto pra zarpar Pegar minha camiseta de cola Limpar do kit Pra Berno City Continuar a passear Porque vem comigo passear Não é brincadeira Vem comigo passear Vem comigo passear Não é brincadeira Vem comigo passear Vem comigo passear Não é brincadeira Vem comigo passear Vem comigo passear Vem comigo passear Vem comigo passear Não é brincadeira Vem comigo passear 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 Legenda por Sônia Ruberti